... aí no seu município, ok? A reportagem de Maringá com a Mariana. A carteirinha de vacinação da Lourdes tá quase cheia, falta uma vacina. Só da gripe? Só da gripe, as outras eu já tomei tudo. E por que a senhora tá vindo tomar vacina já logo no primeiro dia? Ah, pra dar espaço pros outros depois que são atrasados. A campanha de vacinação contra a gripe começou mais cedo neste ano. Segundo a Prefeitura de Maringá, o aumento dos casos de doenças respiratórias antecipou a vacinação. É, começa com alguns grupos prioritários. Eu destaco principalmente crianças de seis meses a seis anos, porque nós no momento estamos passando por um surto de várias viroses respiratórias que provocam síndromes respiratórias agudas graves. Isso tá provocando uma pressão muito grande, tanto no nosso sistema de atendimento, nas unidades de pronto de atendimento, como também na busca por leitos de enfermaria e até de UTI. Em Maringá, 170 mil pessoas devem receber a vacina. A campanha não vai ser dividida por fases neste ano. Então, desde já, todos os que fazem parte de algum dos grupos prioritários podem receber a vacina. São eles. Crianças de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias, pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros e caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo. Trabalhadores portuários e também presos e funcionários do sistema prisional. Além da vacinação contra a gripe, também está disponível a vacina bivalente contra a Covid-19. As pessoas que fazem parte do grupo prioritário podem visitar qualquer uma das 34 unidades básicas de saúde para receber as duas vacinas. E tudo no mesmo dia. É o caso da dona Vera. Ela procurou a UBS Pinheiros, na Zona Norte, para tomar as duas vacinas. Vem antes da vacina. Vem antes da vacina. Já está vaciosa? Já. Tem que tomar, né? Tem que tomar. O que você vai tomar hoje? Eu vou tomar da Covid e aquela prevalente lá, aquela da gripe e da Covid, é. Os documentos necessários para tomar a vacina são o CPF, documento com foto, como o RG ou a CNH, um documento atualizado para comprovar que você faz parte de algum dos grupos prioritários e ela, a carteirinha de vacinação. Esses vírus respiratórios, eles são transmitidos, claro, principalmente pelo ar. Então, lavar bem a mão das crianças. Se ela tiver com sintomas de gripe, coriza, não mandar para a escolinha, porque ela pode estar com vírus desse e passar para as outras crianças. Então, tem uma série de ações que as pessoas tomam para auxiliar, para a gente dar uma abaixada na pressão, para a gente consiga atender todo mundo com mais tranquilidade. Está aí, então. A vacina da Covid e da gripe está sendo aplicada nos postos de saúde em Maringá. E comigo, deixa eu comentar só um assunto, só. Um assuntinho só. Nós somos cobaia sempre, né? Estou falando eu, você, todo mundo, né? Vocês lembram quando estava o surto de Covid, que não podia aplicar a vacina da gripe e a vacina da Covid junto? Tinha que ter um espaço lá de não sei quantos dias para tomar uma, depois para tomar outra. Agora, é outra fase, né? Pode tomar a da gripe no braço direito e da Covid no braço esquerdo, que não dá nada, né? Nós sempre sendo cobaia. Mas vamos vacinar aqui a vacina. Aparentemente, os médicos falam que é muito importante para a gente. Só lembrei desse detalhezinho, né? Não, ó, 15 dias você não pode tomar outra vacina, que uma faz o efeito com a outra. Agora, nós podemos tomar um em cada braço, pode tomar na bunda, que não faz efeito nenhuma vacina com a outra. Ei, povo brasileiro!